Amores, e agora estamos iniciando o nosso tour aqui com a Yolanda. O dia hoje infelizmente não nos ajudou, mas temos a sorte de ter esse carrinho aqui que vai dar para fazer o passeio para mostrar um pouquinho para vocês dessa vinícola incrível que está localizada na zona do Vesúvio e de Pompeia. Olha que espetáculo de tour que eu vou levar vocês para fazerem comigo e obviamente eu vou estar deixando para vocês as várias indicações para estarem reservando quando vocês estiverem viajando para essa zona aqui da Itália, se vocês estiverem localizados, dormindo aí entre Nápoles, Pompeia, a Costa Malfitana, então aqui é uma das melhores vinícolas dessa região. E como vocês podem perceber essa vinícola ela está praticamente quase dentro dos escavos de Pompeia, certo Yolanda? Eles foram encontradas 30 anos atrás, porque eles voavam engrandir o treno, é praticamente uma necropoli, então um cimitero, e é exatamente fora das muras de Pompeia. E dois anos atrás, na tomba marrona, eles encontravam uma múmia, essa pessoa ainda teve um orecchio e os cabelos, e era um ex-schiavo romano que foi liberado e se tornou rico, porque eles só viram aqui e botem uma nave velha tumba. Maravilha, maravilha. A Yolanda está nos explicando que justamente onde tem esse banco, vocês estão vendo com essa foto maravilhosa aqui, essa pintura maravilhosa do Vesúvio, justamente aqui é a zona onde se vê claramente atrás do Vesúvio. Infelizmente o clima hoje não nos ajudou, mas isso daí representa somente uma possibilidade, uma oportunidade de vocês virem aqui pessoalmente conhecer esse lugar incrível. E aí, para a esquerda, temos outras ruínas, esse é um canale borbonico, então a última dinastia do Sud Itália. A última dinastia é toda essa parte, certo? Tudo isso, então ficava os campos. Mas os borbonos recicavam os matos das casas de Pompeia para construir suas casas. Por exemplo, os matos rossos que se vêem são aqueles dos tetos das casas de Pompeia. Está vendo, gente? Aqui, além de vocês poderem estar fazendo degustação de vinho num território incrível e bem particular como território mesmo, vocês podem estar se hospedando nessa vinícola. E, inclusive, para quem gosta de cavalos, eles têm várias atividades. Estou com a Margarita, que vai nos levar para conhecer um pouquinho da vinícola. Margarita, por favor, falha um pouco da vinho. Nós nos encontramos em Pompeia, a poucos passos do arqueológico. E, realmente, estamos muito perto. Confinamos, infatti, com o anfiteatro. E temos essa estrutura recetiva organizada em mais estruturas. A CREMA CRISTI. A CREMA CRISTI. A CREMA CRISTI é, forse, a tipologia de vinho mais conhecida sobre o vestuio. E, depois, temos também o nosso Pompeiano IGT, seja rosso que branco. O nosso Pompeiano IGT rosso é feito de uve, piedi rosso 100%, enquanto o branco é um capretone 100% com as nossas uve. Producemos também uma linha de espumantes. Este é o nosso espumante de falandina, branco. E, depois, temos também um espumante rosado, com o nosso piedi rosso vinificado em branco. Pessoal, olha aqui, estou fazendo vocês com inveja, né? Venham para cá, tá? Nesse momento, vou iniciar a minha degustação com o almoço, a quilômetro zero. Ou seja, todos os produtos que eu vou estar degustando nesse momento, são produtos a quilômetro zero, ou seja, produtos do próprio território, provavelmente até mesmo da vinícola. Vou estar perguntando para eles, mas, provavelmente, até mesmo da vinícola. Então, vamos ver como que vai ser essa degustação. Estou, assim, ansiosa. Tinha muita curiosidade de experimentar o vinho desse território. Ele está me explicando que todos os produtos são próprios da azenda. O óleo de oliva, o azeite, todo o vinho, tudo que a gente vai estar degustando nesse momento. Então, a almoço, a rarachio de todos os sentores, se percebem apenas 100%, toda a sabididade, o minerais, a terracota, a camomila, e a fruta gialla, se sente, se percebe muito mais. É um vinho... Sembra quase um pouco corposo, mas muito suave, é uma boa corrente. É um pouco mais complicado de comparar com outros vinhos, porque é um orange wine, e também de abinamento, é um pouco mais particular. Então, o Pompei Rosso? O Pompei Rosso? Sempre Pompeiano. I GT 100% uve de Piedirosso. Piedirosso e Capretone hanno due nomi particolari. Diciamo che si usava a chiamare l'uva come la si vedeva. Quindi, per il Capretone, per il bianco, la coda di volpe, nell'antichità, porque é o 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 o, prende proprio la forma della coda di volpe, il foxtail. É um pouco... Invece, il Piedirosso se chama il Pere Palum, napoletano. Si percepisce un pouco aquilo que taste, com um pouco de pepe nero. Um pouco seco ao final, mas muito morbido também. O Piedirosso é uma uva tenera, muito morbida, é uma bella é uma maravilha, com uma mistéla com uma pastela, com uma pastela, com uma mistéa com uma fila com uma mistéla. É uma maravilha, desde que eu estou chegando ao Brasil, para comer aí com uma costela, com uma picanha, depois vocês vão me escrever um comentário aqui e vão me ficar fazendo inveja no Brasil, muito bom. Olha, meus amores, o que acabou de chegar? Dei uma olhada nisso, é por pettine, esse eu não sei o que foi isso, mas esse aqui é por pettine, tipicamente italiana, e aqui o que tem? Uma coisa de berinjela, que delícia. Agora vamos almoçar. Como dessert temos o babá napoletano com crema e fruta, top de frago, e menta, e para acompanhar o tudo, como digestivo, temos a melã-nurca, de nossa produção. Bem-vindos ao Bosco de Medici, vi espetamos. Grazie mille por esta vossa visita, por esta degustação a base de vinho com nuvem centenares do Vesuvio. Te esperamos, então. Bem-vindos ao Bosco! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!